E olha só como o dia amanheceu Bem chuvoso Então a gente pode ficar bem tranquilo aqui Estamos aqui esquentando um croissant e meia lunas E foi super rápido Esquentou, já até desliguei ele da tomada Agora a gente vai fazer um mexido com queijos Então é isso, dia chuvoso e esse aqui é o nosso café da manhã E justamente por esses imprevistos climáticos Que a gente acaba colocando dias a mais nas nossas estadias Dessa forma o clima pode mudar, pode chover E isso acaba não atrapalhando os nossos passeios São 2h50 da tarde e reagimos a esse dia chuvoso e nublado Por aqui, dentro do nosso quarto, né Que tá com o aquecedor ligado Tá super quentinho A gente tava até com calor Mas a gente pisa ali fora É um gelo tão grande Muito frio A gente até comprou esse negócio aqui E toca porque não tava dando Gente, eu fiquei esperando por neve O tempo inteiro E ela chegou, ela chegou agora Olha só, tá nevando mesmo A previsão dizia que ia começar a cair 5 Agora são que horas? 3 3, então a previsão se adiantou Eu acho que não vai dar pra ver aqui do vídeo São uns floquinhos bem pequenos Estão caindo uns floquinhos Gente, quem diria que após um episódio de super neve nublado Super neve não Tá, de um clima super nublado com neve A gente já tá com esse céu limpo e sol 5 minutos depois Agora a gente tá indo lá na Praia Mansa Aí a gente vai dar uma volta aqui a pé por essa região Essa região é a região do Porto, né? Do Porto, né? Que a gente tá E a gente vai mostrando pra vocês Ó Olha só A região do Porto, ela é dividida por dois lados De um lado fica a Bahia Mansa Que é essa que a gente tá chegando agora E o outro lado tem a Bahia Brava Que foi onde a gente saiu de catamarã No vídeo anterior Pra ir pro Bosque dos Arraianes E enquanto na Bahia Brava A gente tem águas mais agitadas Aqui na Bahia Mansa as águas são mais tranquilas E se a gente for comparar, né? Com o vídeo anterior Lá tinha muito mais ondas Aqui praticamente não tem onda nenhuma E os passeios de barco Eles saem tanto da Praia Brava Quanto da Praia Mansa Fica mesmo a critério de cada um Uma na frente E olha só A gente... A trilha do Bosque que a gente fez Era ali, ó Passando por essas lintanhas E graças a zonas E gente, sabe o que é muito engraçado? É que é comum a gente ver aqui na Patagônia Nessas águas de glaciares Cachorrinhos dentro tomando banho Super feliz com o Rababanando Os cachorros não ligam muito pro frio, não Tchau Subiu uma galera ali agora, né? Subiu Chegou, acho que foi uma van, provavelmente E a gente tava se perguntando Se essas casas aqui seriam casas Particulares ou não Aparentemente é Tá fechado aqui Essa... A entrada desse pira aqui É só pra quem tá hospedado nesse hotel É legal que tem tipo essas rampas aqui, né? Aqui que dá pra ter uma ideia Da transparente d'água Olha só Loucura E alguns minutos depois Olha como o tempo já estava de novo Completamente nublado Aí o que a gente decidiu fazer? Sentar aqui Sentar aqui no pia E abrir o presentinho Que a dona da RBI Deu pra gente Que é dessa marca Uma música que a gente já mostrou pra vocês A gente ainda não provou Então não tem como a gente dizer se é boa, né? A gente vai dizer agora Bom, gente Aqui são amendoins Recheados Chocolate branco Chocolate amargo Chocolate ao leite Então vamos ver se é bom Vou começar pelo de chocolate Ao marco É tipo Rapa Nui? Não É porque é diferente também a proposta, né? Gente, olha que loucura Começou a nevar De novo Então Nevou Abriu o sol E agora já tá nevando de novo É Não sei se dá pra ver Eu vou Eu vou colocar aqui pra vocês verem Dá pra ver, eu acho Nossa, o tempo virou do nada, né? Olha aqui É Gente, que legal Nossa, mas tá bem mais Ó Tá caindo bastante Tanto de neve Ó E a minha mão tá congelando agora Eu fico pensando Isso aqui no inverno Nossa, deve ser muito frio Esse na primavera tá assim E ó, vocês viram no vídeo, gente? Ó, tava super claro Ó como ficou Do nada Tá muito de novo agora Eita, agora tá vindo bastante Caraca Lindo, sua cara tá cheia de gelo Deixa eu filmar Tão empolgados A gente ainda não tinha visto nada do que estava por vir nesse dia Acho que a gente é muito empolgado com isso E nem é tanto assim Eita Não Free Vamos ficar? Eu não Não Quero ficar aqui Gente, agora tá sol e neve Sol e neve Não sei se dá pra ver, mas é isso Voltamos num cafezinho de ontem E olha que loucura O céu É, é que sol Já tá abrindo de novo E já tá E ainda continua caindo Umas gotículas de neve Engraçado, né? Olha só O céu abriu de novo Mas agora a gente vai tomar um negocinho e comer uma sobremesa Bom, pedimos essa sobremesona lindérrima Café com oito de amêndoas Café com oito normal Agora, olha que linda Olha a lápia do Strudel Mas tá bonito, né? Tá bonito E quando a gente achava que o tempo não tinha mais como virar Olha só O que aconteceu Começou de fato a cair floquinhos de neve do céu O que até então a gente tava chamando granizo de neve Bom, pelo menos não estavam esses floquinhos lindos Gente, olha só que legal Tá caindo neve real agora Se a gente tava empolgado naquela hora Com aquele tentinho de neve Pensa agora Olha só As pedações de neve Nunca tinha visto isso antes Gente, olha isso É neve mesmo Meu Deus Eu vou ficar morrendo de frio Mas eu tô muito Olha só Simplesmente Tá tudo branco, né? O banquinho ali Ficou todo branco Aqui Olha só Olha só Que lindo Ó Tudo branquinho Os bancos As árvores Os carros O gramado E Estamos saindo aqui agora Do cafezinho E a gente quis sair logo Pra poder ver Melhor aqui Né, linda? Gente Olha só Que loucura Eu não sei se vai sair no vídeo Mas tá muito legal A gente tá igual Dois retardados aqui Ó E depois da neve O tempo deu Ficou aberto de novo Só que agora Tá tudo branquinho Devagarzinho Bom, gente Resolvemos vir na praia Agora de novo Pós neve E olha só Tá tudo lindo Branquinho Ó As plantinhas Primeiro a gente resolveu Parar ali na praia brava E olha só Como mudou toda a vegetação Né Ali no bosque Dos arraianes A gente consegue perceber Todas as árvores Bem nevadinhas Tava realmente Uma outra paisagem Saindo ali da baia brava A gente foi pra baia mansa Que é bem pertinho Uma da outra E olha só Tinham muitas outras pessoas A gente falou que Eram empolgados Como nós E olha só A gente veio pra Praia mansa E voltou Voltou a nevar Um pouquinho Um pouquinho Voltou a nevar E a gente estava Extremamente empolgado Na nossa primeira experiência Vendo a neve Cair do céu Realmente foi algo Único Né Pra gente Queremos saber de vocês Como é que foi A primeira vez Quando vocês viram a neve Ficaram igual a gente Correndo de um lado Pro outro Ou vocês tiveram Uma reação mais tranquila Fala que no dia a dia Não é legal não Né O que? Esse monte de neve O que? Fica barro Suja tudo Quer lá fora Coringa Na neve? Não Tá de boa Gente A criança que habita em mim Não resistiu a isso Né Mas vamos pular essa parte Agora esquenta a mão Aí Meu pai tá congelando Também Agora a gente vai ver Se volta pro A Urbana A temporada de neve Nessa região da Patagônia É entre junho e setembro Então a gente realmente Não esperava Pegar esse tipo de clima Mas a gente ficou Extremamente feliz Pra quem não sabe A gente foi em novembro De 2022 É E até os moradores Com quem a gente conversou Também ficaram surpreendidos Com a neve Nesse período Que normalmente Já não Acontece mais Olha aí como ficou Nossa varanda Toda branquinha E Nossos vizinhos também Ó O engraçado é que O céu aqui tá aberto Azulzinho Mas aqui continua Nevando Mas aqui continua nevando Muito lindo né Maravilhoso E se você tá gostando E se você tá gostando desse vídeo Não se esqueça de se inscrever No nosso canal E deixar um like Isso ajudou demais A gente E conta aqui pra gente Nos comentários O que vocês preferem Quando vão escolher uma viagem Um destino mais frio Ou um destino mais caloroso Bom gente Aproveitamos essa nevezinha gostosa Que caiu E Já estamos aqui Abrindo um vinhozinho Pra comemorar Nossa primeira vez Vem da neve Né não Jeff? E escolhemos esse vinho Alma Negra Que a gente nunca tinha provado E ele foi Com preço bem em contas Comparado com o Brasil Né? Essa é a primeira vez Que a gente vai provar É Aquele custou uns 90 reais 92 E no Brasil Ele tá em média 250 reais Então vale muito a pena Né? Acho que vale muito a pena Claramente Jeff fingindo Que é um sommelier de vinhos E ficamos esse fim de tarde Curtindo um pouquinho Do nosso AirBnB Conversando até da hora do jantar Bom gente Menos 4 graus Um gelo Eu tô com 4 camadas de roupa E a gente tá saindo Pra jantar agora Fala que é restaurante patagônico É Cocina patagônica É Essa aqui é a entrada Do restaurante Ó A gente pediu um Como é que é o nome desse prato? Uma sopa Que vem Carne de Caça Vegetais E cogumelos Essa é a cara dela É um prato principal Que a gente pediu Pra compartilhar É Como entrada E como sempre Eles já deixaram os pãezinhos aqui A gente já comeu quase todos eles E a Jessica tá gostando Chegaram Nossos pratos principais Pediu um cordeiro Com batata assada E eu pedi uma trucha Que é um peixe Muito famoso aqui na região da Patagônia É Da família do salmão E ele é originário da América do Norte E eu li que ele vem pelo Oceano Pacífico Se migrando Pros lagos Daqui São peixes de água doce E gostam dessa água bem gelada Típica dos glaciares Então vamos provar Ele é bem rosadinho Igual o salmão E ele vem com papas Azeitonas pretas Tomate Cereja E rucola Truta A gente comeu muito, muito, muito Assim, eu tava devolando pro Jeff A gente pegou três pratos, né A trucha O cordeiro E a cassuela Cassuela? Cassuela Que são pratos principais Todos Então levando em consideração Que a gente pegou três pratos principais Super bem servidos Com muita carne Um peixe enorme Um cordeiro enorme A gente achou o preço bom Que foi R$186 R$10.800 É isso Com 10% E com duas bebidas Com duas águas com gás E os 10% Tava delicioso Delicioso mesmo Então Achamos que valeu muito a pena É isso, pessoal Agora a gente vai pra casa Dormir Muito bem Depois de comer Gostosinho assim, né E vai acordar cedo amanhã Porque a gente tem que entregar o Airbnb 10 horas E partir pra São Martinho de Los Angeles Valeu E é isso, meu povo Espero muito que vocês tenham gostado E se empolgado com a gente Aqui na neve Se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Curtir o nosso vídeo E compartilhar com o amigo Que vocês acham que vão gostar também Um beijo E até a nossa próxima aventura E até a 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 próxima aventura